Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast, o seu canal de entretenimento, de dança, de tecnologia, de tudo. Aqui a gente fala sobre dança, majoritariamente, mas trazemos pessoas que não estão só envolvidas no universo da dança, como a Paulinha, a Ana Paula, a professora de inglês, que faz dança também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulinha. Olá, tudo bom, Ti? Tudo bem? Olá, seja bem-vinda e mais uma vez obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você. A Paulinha vai falar um pouquinho hoje sobre como é a história dela com a dança, vai falar sobre como foi, olha só, eu vou dar um spoiler aqui, hein, como foi abandonar o emprego dela em plena quarentena para começar a trabalhar com o que ela, eu acho que ela ama, né? Eu acho que... Amo totalmente. Já tô falando aqui de orelha, mas eu acredito que quando a gente ensina, a gente tem esse amor, né? Porque eu tinha... Com certeza. Eu tinha um relacionamento onde a pessoa falava que ela não teria coragem de dar aula de alguma coisa porque ela não se sentia capaz ou com vontade de ter que trabalhar lidar com seres humanos. E tem gente que prefere realmente lidar com uma parte mais tecnológica, uma parte mais isolada, porque lidar com pessoas requer uma paixão, um carinho diferenciado, um olhar diferenciado, né? Então, pra quem ensina e pra quem aprende, esse tato, ele é diferenciado e com o tempo a gente vai aprendendo isso. Às vezes namarra como eu, mas a gente vai aprendendo. Boa, vamos... Eu já tô deixando aqui na tela o Instagram, as redes sociais da Paulinha, pra você entrar em contato com ela e acompanhar a história dela. Se você quiser saber mais, acompanha esse vídeo, claro que você vai saber tudo sobre a vida da Paulinha. Tudo eu não sei se é tudo, né? Tudo é muita coisa. Tudo é um pouco difícil pra resumir, né? É, boa. Mas você vai saber muita coisa sobre a história dela. Bom, vamos começar do começo, pra ficar legal. Onde que começa a tua história com a dança? Minha história com a dança começa quando eu tinha três anos de idade. Eu tô com hoje 33. Então, há 30 anos começa a minha história com a dança, quando eu era uma pequenininha, né, de três aninhos, e a minha mãe me levou pra fazer balê, numa escola muito renomada aqui de Santos, de balê. E aí, eu fiquei lá durante dez anos, fiz balê... e eu era apaixonada pelo que eu fazia. Só que... Pode continuar? Bom, deu uma travadinha aqui, né? Tá chovendo, então se você ver que tá falhando um pouquinho, é a nossa conexão com essa chuva, com esses trovões. Mas vamos seguir de onde a gente parou, então. A Paulinha tava contando onde a dança entrou na vida dela. Vai lá, Paulinha. Isso. Então, eu tinha três anos de idade, minha mãe me levou pra fazer balê nessa escola de dança super tradicional aqui em Santos. E aí, eu comecei lá e fiquei até meus 13 anos de idade. E lá, eu fazia balê, jazz e sapateado. Eu adorava. Só que era anos 90. E aí, eu não sei se hoje já mudou, mas antigamente, quando a gente fazia balê, não era só a parte técnica. A gente também tinha aqueles cadernos com os passos escritos em francês. A gente fazia aquelas apresentações de banca pra passar de nível todo final do ano. Era uma super pressão, né? E aí, você imagina, eu tava crescendo e aí eu fiz 12, 13 anos. Eu já tava bem pequenininha com as meninas de 15 anos na ponta, na sapatilha de ponta do balê, que era, tipo, super avançado. E eu lá, pequenininha com elas e manjava muito de dançar, só que começou a ficar um pouco rígido demais pra mim. E aí, eu comecei a perder um pouco dessa graça de ir fazer o balê, porque era muito rígido, né? Então, tinha que estudar muito, praticar muito. E eu tava na escola, eu tava crescendo, era uma pré-adolescente. Então, sabe quando começa tudo a ficar muito difícil? E eu fui perdendo um pouco desse amor que eu tinha, do prazer que eu tinha de ir para o balê. Pelo contrário, eu comecei a desenvolver ansiedade, começou a ser um negócio que foi super ruim pra mim, porque quando eu ia, eu ficava, era tão rígido, eu tinha que aprender tanta coisa, começou a perder um pouco desse prazer. Então, quando eu tinha 13 anos, no meu último ano do balê, quando eu tava no ano que eu ia me formar, eu resolvi sair e parar de fazer balê. E a minha mãe ficou brava comigo, ela achou que eu tinha que continuar. Ela falou, como assim? Depois de 10 anos, você vai parar no ano que você vai conseguir se formar, mas eu tomei essa decisão e parei. Não me arrependi em nenhum momento. Mas aí, eu parei de fazer o balê, o jazz, o sapateado, mas assim, eu continuei fazendo o que era moda na época. Então, quando eu comecei a fazer, assim que eu saí do balê, eu comecei a virar adolescente, com o pessoal da escola que a gente ia pra academia e tal, eu fazia lamberóbica. Eu sempre gostei muito da dança. O que era dança da moda, eu fazia, né? Então, desde os meus 13 anos, eu tenho uma história com a dança, balê, jazz, sapateado, mas aí eu nunca deixei de praticar, nunca deixei de fazer a dança, seja o ritmo que fosse, né? Então, depois eu fui pela lamberóbica, quando zumba era moda, eu fazia zumba, fiz uns 2, 3 anos de zumba. Aí, quando virou muita moda, eu parei de fazer, porque as aulas ficavam lotadas, aí eu parei de fazer. E depois, quando eu já tava com 30 anos, eu voltei pro balê. E aí, voltei, porque era um balê adulto, mais tranquilo, com menos pressão, gostei bastante. E depois, no ano passado, comecei com o Felipe a fazer a aula de salsa com vocês. Então, há 30 anos, eu tô aqui dançando diversas coisas, né? Legal. Então, sempre gostei muito da música. Show. Vamos contextualizar aqui, porque eu conheço a mãe dessa figura aqui, e o pai dessa figura há muitos anos. A Ana e o Paulo, eles fazem parte da história da Casa da Dança, desde os primórdios da Casa da Dança. Então, a Ana, que é a mãe dela, e o Paulo, que é o pai dela, e o Felipe, que é o marido dela, né? Namorada, ainda não casamos. Ah, não casou. Mas vai, eu já tô casando vocês. Sai, Felipe! Casa logo, Felipe! Ano que vem. Ano que vem, boa. Então, a Paulinha falou que ela começou a fazer salsa conosco, lá no Espaço JK, onde eu e a Jéssica dávamos aula, e teve contato a vida toda com dança. E por que você começou a fazer dança de salão? Porque seus pais já faziam há muito tempo, e de repente, veio esse gatilho de começar a fazer. Isso. Assim, enquanto eu morava com meus pais, eu via os meus pais sempre indo para as suas aulas, indo para os bailes de fim de semana. Há muitos anos eu acompanhava esse amor deles pela dança de salão, já, e eu achava o máximo. Mas não era algo que me interessava muito em fazer quando eu tinha meus 20 e poucos. Aí, depois, com o Felipe, já um pouco mais velho, e a gente namorando, ele falou, o que você acha da gente fazer? E eu achei o máximo, porque na hora eu lembrei dos meus pais, e de toda essa história dos meus pais com você, com a dança e tal. Então, eu falei, nossa, é uma ótima ideia. E aí, sim, com o parceiro, eu falei, ah, então agora acho que faz um pouco mais sentido, vamos lá. E aí, adorei, né? Pena que veio a pandemia logo depois. Mas, assim, para mim fez muito mais sentido fazer acompanhada e também um pouco mais velho. E acho que quando eu era um pouco mais nova, eu não pensava muito em dançar acompanhada, porque eu sempre estive habituada a dançar sozinha, desde o balé, né? Então, acho que eu nunca pensei muito em dançar com um parceiro. E aí, quando surgiu o Felipe, que a gente teve essa ideia, eu achei o máximo, e aí fez mais sentido para mim. Legal. E aí, vocês começaram a fazer aula de salsa. Foi uma das coisas que vocês procuravam. Por que foi a salsa? A salsa foi porque a gente gosta de ritmo latino e porque a gente achava que não seria cansativo. Pelo contrário, seria algo animador. Porque ele também pensou, por exemplo, no tango, que a gente acha o máximo. Mas eu pensei, meu Deus, acho que o tango tem muita técnica. Porque eu lembro que quando eu fazia balé, eu tive que me apresentar um ano de tango, né? Era uma dança de tango na sapatilha. E aí, a minha memória era, meu Deus, muito difícil. Então, eu falei assim, acho que a salsa vai ter um pouco mais de diversão, talvez. Pelo ritmo, aquela coisa mais alegre. Aí, a gente pensou na salsa. E aí, chegou na aula e viu que, na verdade, não era essa diversão toda? Ou viu? É sim. É diversão, sim. Porque tem a técnica, né? Tem o jeito que vocês ensinam, tem a contagem, tem toda essa questão que a gente precisa saber. Mas era ensinado com diversão, né? Vocês são incríveis. E isso pegou muito pra gente. Essa questão toda de como vocês estavam dando a aula, de como você é divertido, de como a aula era conduzida. Principalmente pra mim, que já tinha a minha experiência com balé de muita rigidez. Eu não queria isso. Eu queria poder aliar a dança com o prazer, não apenas a técnica. Embora a gente saiba que a técnica é necessária, né? Mas só a técnica, às vezes, é um pouco ruim. É por isso que eu bato sempre na tecla de como que o professor faz a diferença. E eu acho que você e a Jéssica foram essenciais também pra gente continuar, né? E decidir, de fato, continuar a dança, né? Porque eu acho que faz muito diferencial como o professor conduz, né? Como que é conduzida isso. E aí, pra gente, foi por animação. Então, a gente não ia só pra aprender. A gente ia pra se divertir, pra interagir, pra fazer amizade. Então, foi tipo um outro nível mesmo, né? De aula. Perfeito. E eu acho que, normalmente, as pessoas, hoje em dia, procuram a dança com esse intuito, né? De se divertir, de aprender, de aliar algo que eles possam gostar ou gostam de fazer com um momento descontraído da vida. E foi um dos gatilhos que a gente encontrou de exigir menos e oferecer mais. Quando a gente trabalhava antigamente na dança, e talvez até existam algumas linguagens assim hoje em dia, a gente também era mais exigente, né? Com o passar do tempo, talvez, provavelmente, não tanto quanto o balé, né? O balé. O balé. O balé. O pronúncia certo é balé? É balé. O certo é balé, sim. Então, a gente provavelmente não era tão exigente quanto o balé, mas a gente também tinha o nosso nível de exigência, o que era, na nossa concepção na época, algo plausível, algo bom, né? Porque a gente queria aquele resultado. Mas a gente começou a enxergar que aquele resultado é uma consequência da alegria, da diversão e da técnica implícita ali naquela informação. Então, passou a ser prioridade a diversão, e quando as pessoas aprendem se divertindo, aquilo fica marcante na vida delas, né? Passa a se tornar muito mais valoroso, com um valor, um peso muito maior, né? Um peso não. É algo bom na vida delas. Sim. Enfim, e a gente foi enxergando a necessidade de aliar isso com momentos felizes e não com momentos de... De tensão, né? Exatamente. Exatamente, porque você agrega a afetividade ao aprendizado, e isso é importante em todos os aspectos, inclusive na sala de aula tradicional, na escola, até a dança. Acho que tudo que a gente ensina como professor, a gente tem que pensar no amor, em como que a gente passa a nossa técnica com uma ludicidade, com uma diversão. Acho que isso é o fundamental, e vocês são excelentes nisso. E foi realmente o diferencial pra gente fazer a dança, com certeza. Ah, maravilha. E... Hoje vocês têm... Hoje você namora com o Felipe, tá pra casar. Vocês têm praticado dança na quarentena? Conseguiram fazer alguma coisinha? Continuaram praticando o que vocês já tinham? Como é que foi? Olha, no começo da quarentena, a gente treinava um pouquinho em casa, os passos que a gente lembrava, as coisas todas, a gente conseguia. Mas depois, a gente percebeu que o que a gente realmente gostava era de sair pra aprender. Então, em casa, infelizmente, com a quarentena, acho que muita gente acaba percebendo isso, né? A gente, às vezes, fica desanimado, porque tem essa pandemia, vem o susto, tudo que acontece. Então, a gente conseguia praticar no começo, depois a gente não conseguiu mais fazer a prática nem dançar. A gente não tem dançado. A gente, assim, a gente realmente precisa do professor e precisa de estar no momento com a pessoa. Foi uma coisa que realmente a gente percebeu que a quarentena trouxe suporte, assim, de como realmente a gente precisa sair e estar no ambiente pra, pelo menos, dançar, né? Porque em casa, a gente não é tão disciplinado quanto tem que ser pra dançar, não. A gente até começava a treinar, mas depois era... Ai, como é que era? Esqueci. Ah, tá bom. Aí a gente, sabe, não é a mesma coisa do que estar com o professor, né? Não, faz todo sentido, porque a gente tava preparando uma dança dos noivos e... Eles falaram que eles gostavam do Muay Thai, faziam Muay Thai e juntos, só que eles começaram a... Não conseguiram mais ir pras aulas de Muay Thai, começaram a praticar em casa. Passou um tempo, já desistiram, porque não é a mesma coisa de você sair de casa, independente do motivo, né? Se é pra você se divertir, descontrair, pra cuidar do teu corpo, pra esparir ser a mente. Você ter aquele gatilho de você sair de casa, se preparar, a atmosfera é diferente, né? Quando você vai pra um ambiente pra estudar, né? Independente de ser uma... a atividade que for. Beleza. Então, a dança ficou um pouquinho de lado nesse momento, mas eu espero que vocês voltem logo, viu? Ficou. A gente vai voltar, sim, com certeza. A gente já falou, a gente não aguenta mais a pandemia, como todo mundo, né? Literalmente, o mundo inteiro não aguenta mais. Mas quando voltar, a gente, com certeza, quando já estiver um pouco melhor, acredito que, de repente, esse ano vai ser o último mesmo, que a gente não vai estar se vendo assim só no online. Acho que ano que vem a gente consegue voltar 100% aí, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Boa. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Você é uma professora de português e inglês, certo? Eu ensino em inglês, o português veio quando eu tava dando aula de inglês e aí pediram pra eu dar português pra estrangeiros. Mas, na verdade, eu ensino em inglês. Show. E teve um gatilho aí que aconteceu na quarentena, que a gente conversou um pouco, que foi a tua empresa, a empresa que você trabalha, não precisa falar muito se você não quiser, a empresa que você trabalhava, ela meio... Se eu não me engano, ela pediu pros funcionários voltarem presencialmente, né? Isso. E aí aconteceu alguma coisa. Explica isso aí. Isso. Não, então, porque o colégio que eu tava dando aula, eu atuo como professora bilingue, né? Professora bilingue é um pouco diferente de professora de inglês, né? A gente dá aula em inglês, então é diferente de ensinar o idioma. Então, quando a gente é professora bilingue, a gente ensina não a gramática, mas a gente ensina o conteúdo em inglês. E eu tava dando aula numa escola que é excelente, só que, em vez de ser dada a opção para os professores de trabalhar em casa, no computador, como eu tô aqui conversando com você, a opção que nos foi dada foi de ter que ir à escola, fazer a gravação das aulas com todas as professoras juntos. E isso eu não queria, principalmente no começo da pandemia. Isso foi em maio, né? E aí, em maio, a gente não tinha muito conhecimento de como era e tal. E aí, não me foi dada a opção de trabalhar de casa. Não me deixaram abrir essa exceção, por eu ter um computador, por poder ficar em casa. E aí eu falei, bom, então, eu não vou mais continuar aqui, porque eu não vou me expor ao vírus. Mas, assim, foi uma saída muito tranquila, embora chato, né? Devido a ter acontecido nessa situação pandêmica, mas foi, assim, muito tranquila. Tenho contato com o pessoal da escola até hoje, com as meninas, dou aula pra duas delas, que são professoras lá. Então, tudo muito tranquilo. Mas, realmente, aconteceu essa minha saída, porque não me foi dada a opção de ir trabalhar de casa. E aí, não me pareceu certo. E eu falei, então, não vou me expor e vou trabalhar por conta própria. E foi o que eu fiz. E aí, comecei a dar aula, assim, de inglês particular. E também criei um curso online para crianças, um curso bilingue, junto com o Felipe. A ideia foi dele. Ele falou, meu, vamos criar um curso. E aí, a gente criou um curso incrível, inédito no Brasil, muito legal, completinho. Não estou falando isso só porque é meu. É realmente muito bom. E aí, nesse meio tempo que eu criei o curso, eu criei a minha marca, que é Miss Paulinha, né? Que é o nome que eu usava em sala de aula. A gente chama, nos Estados Unidos, nos países internacionais, eles chamam a professora de Miss, né? Senhorita. E aí, então, na sala de aula, eu usava esse nome Miss Paulinha, que é mais foco para as crianças, né? E aí, então, quando veio a pandemia e eu larguei o emprego que eu estava, a escola que eu estava, eu falei, então, agora eu vou criar a minha marca. E aí, eu criei a Miss Paulinha. E aí, junto com as aulas particulares, eu criei esse curso, criei a minha marca, registrei no governo, tudo, e agora eu estou trabalhando para mim. E, assim, eu não sei nem se eu vou voltar a trabalhar em escola, honestamente, porque está dando tudo tão certo que eu acredito que eu vou continuar realmente trabalhando para mim mesma e ser a minha própria chefe. Que legal, Paulinha. Olha só, eu acredito que tudo que a gente... Você aliou uma coisa, você foi empurrada para esse mundo digital, basicamente, né? Eu não sabia como que era o teu contato com o digital, com a tecnologia. Então, assim, muito simples, né? Eu entendo muito pouca coisa de computador, de essas coisas todas, até porque eu nunca precisei trabalhar com isso, né? Então, para mim, essa transição, acho que pegou de surpresa como muitos de nós, né? Porque precisar fazer isso digital. Mas não foi uma dificuldade, foi só realmente uma transição mesmo. Porque a tecnologia, graças a Deus, também está muito eficaz, então a gente não precisa ser muito expert para mexer na internet, né? Só que aí, quando veio essa ideia do curso, que é muito diferente do que dar uma aula online, porque a aula é isso aqui, né? A gente está conversando, está usando um aplicativo. Mas o curso, aí eu precisei pensar realmente em ferramentas tecnológicas, em como realmente torná-lo atrativo por meio do online, né? Já que é a única opção que a gente tem aí e também porque o curso tem uma proposta de ser mais acessível, um bilinguismo mais acessível para as crianças, né? Então, sabendo hoje em dia que cursos de inglês, escolas bilingues são caras e não são acessíveis para todo mundo, eu quis pensar nessa alternativa, mas quando você pensa numa alternativa, você tem que pensar, ok, como que a criança vai realmente se adaptar a uma aula online? E aí eu tive que pensar em tudo isso, né? Em como que eu ia explicar, fazer lúdico. E aí sim, foi realmente um aprendizado em pensar ferramentas, em pensar nessa questão da ludicidade para a criança. Agora, para dar aula não foi um choque, mas para criar o curso realmente foi um estudo, eu precisei estudar, aprender para poder fazer um negócio legal e eficaz, né? Eficiente. Que legal, que legal. E qual é a plataforma que você usou? A plataforma que eu uso é a Udemy, que é um dos maiores sites de hospedagem aqui do mundo, na verdade, né? A gente gravou com os equipamentos do Felipe, porque o Felipe trabalha, ele é comunicador também, é formado em comunicação, assim como eu, porque minha primeira formação é jornalismo, então eu já tinha essa facilidade com o vídeo. E o Felipe também, por ser da área, tinha os equipamentos digitais, tudo certinho. E ele também trabalha como motion designer, então a gente conseguiu aí aliar, e ele conseguiu criar tudo que eu pensei de jogo para criança, todas as animações que precisava, a gente conseguiu aliar. Então, o curso fica nessa plataforma da Udemy e a gente gravou tudo no digital mesmo. Nossa, que parceria top, meu Deus. Que parceria, realmente, viu? Meu Deus do céu. Você tem a faca e o queijo em casa, hein? Com certeza, é uma parceria que não é só amorosa, é uma parceria em todos os sentidos, né? Profissional, inclusive, e deu super certo. Que legal, que legal. Caramba. E vocês começaram esse curso, aí hospedaram e decidiram atender, por enquanto, só as crianças, ou vocês pensam em expandir? Então, porque esse curso, ele é feito para as crianças se tornarem bilingües, mas ele tem as orientações para os pais, ou para a professora, para a babá, para o familiar, que quer também praticar esse inglês com a criança. Então, ele traz um bilinguismo em casa. Ele é uma alternativa da escola, né? Para você praticar o inglês em casa com a tua criança, com o teu filho ou com o teu aluno, caso quem adquira seja um professor. O curso, ele é totalmente focado para crianças e seus familiares ou adultos ao seu redor. Professor, babá, etc. O curso, o nosso único foco é realmente esse, o público infantil e os seus familiares. Mas sim, a gente fica aqui com a mente borbulhando de ideia. Já tivemos ideias para montar cursos esse ano, então, a gente fica, assim, pensando, sim, em outras coisas. Mas, por enquanto, o meu nicho, o meu nicho no Instagram, o meu nicho de curso, o nicho de marca, Miss Paulinha, ele é realmente focado para o infantil e para as professoras, né? Então, ele tem esses dois públicos, o familiar e o professor. Mas sim, né? Dois comunicadores juntos, a gente fica aqui pensando, tendo um monte de ideia. Então, pode ser que surja alguma outra coisa de inglês relacionada, de repente, para um outro público, com certeza. Que legal. Fica aí a sugestão, porque, como eu te falei, eu estou, depois de careca aí, velho, eu preciso voltar a estudar inglês. Então, fica aí a sugestão. Pô, bem legal, cara. Eu não sabia dessa parte. Eu acho que eu conversei um pouquinho com o Felipe, ele comentou sobre alguma coisa de tecnologia que ele trabalhava. Não sabia a fundo. Mas como é que foi para ele? Porque ele manteve o emprego dele? Como é que ele está hoje? Sim, ele manteve o emprego dele. Ele manteve o emprego dele normalmente, durante a pandemia. Ele tem um emprego bem bacana, porque ele tem esse... Assim, ele trabalha num horário que é bem tranquilo. Assim, e ele trabalha numa sala sozinho. Então, não tinha exposição. Nem nunca teve. Então, para ele continuar trabalhando, foi algo normal. Não foi arriscado, graças a Deus. Então, ele manteve o emprego dele normal. Só que ele tem um horário muito flexível, né? Então, ele tem um emprego muito bacana em quesito de horário também. E aí, por causa disso, ele tem lá os horários deles flexíveis, ele trabalha de manhã e no comecinho da tarde. E aí, no resto do dia, a gente gravava, gravava o curso de fim de semana e ele fazia as edições todas que a gente precisava. Então, no horário livre dele de trabalho, ele montava o curso junto comigo e a gente gravava de fim de semana, porque a gravação demora mais. Então, a gente tirava os dias para gravar, sábado e domingo. E a edição, ele faz no outro horário dele, né? Então, ele trabalha de manhã na empresa que ele está e aí, depois de tarde, ele fazia as edições para mim do curso. Isso que eu ia perguntar, porque eu sei que demanda tempo, né? A gravação e a edição. Sim, bastante. Então, eu queria saber como que vocês estão fazendo esse processo. E é bem legal ver como vocês aliaram uma coisa na outra. Muito legal. E a questão da adaptação para o digital para a gente também foi um desafio, porque se você trabalhava presencialmente e o teu meio de ensinar através de um aplicativo, até que não é tão desafiador, mas você teve que montar tudo numa plataforma, gravar... Sim, é diferente. É diferente, né? Total. Você imagina para alguém que dança a dois. Como foi esse desafio, gravar, estruturar cursos... E, meu, a galera... Tudo começou com o amor e o carinho que a galera tinha por nós para se manter, mesmo que a nossa qualidade estivesse lá embaixo, né? O vídeo e o áudio, quando eu revejo as coisas que a gente tinha... Nossa Senhora! Hoje, graças a Deus, a gente estudou, estruturou, então, muita coisa mudou e a gente achou uma forma de encaixar um modelo onde as pessoas conseguissem se divertir, socializar, mesmo que não online, brincar, tem a parte lúdica e, principalmente, oferecer um conteúdo de qualidade, né? Que ela aprendesse realmente algo que agregasse tanto na vida quanto na dança e, principalmente, na dança dois. Então, esse processo foi muito desafiador de achar um modelo que se encaixasse nisso. Então, eu imagino... Eu imagino... Como que foi para vocês também, né? Sim. Porque você está acostumada a trabalhar com crianças. Sim. E criança, normalmente, tem afinidade com tecnologia, mas não se prende em casa, na aula. Exato. Né? Exato. A criança, ela gosta de tecnologia, mas, assim, a criança, por si só, independente de ser tecnologia ou na aula, a criança tem um tempo de atenção muito curto. Então, mesmo que ela esteja na tecnologia com um tablet, com um celular na mão, ela vai ficar ali cinco minutinhos e acabou. Ela já vai querer outra coisa. A criança é super agitada, a criança tem essa questão. Isso também tem muito a ver com a plasticidade cerebral da criança, com a faixa etária dela, enfim. Mas a criança, ela realmente, embora ela tenha muita facilidade à tecnologia, ao contrário das nossas gerações, né? Que não nascemos habituados a isso, né? Então, tem essa facilidade, mas, ao mesmo tempo, é um bloqueio, né? A criança também precisa de muita afetividade, de muito contato, muito carinho. Então, foi um desafio para todos os professores, né? Independente de ser de dança, de criança, de adulto, a questão da tecnologia que a pandemia trouxe foi uma coisa que fez a gente realmente repensar o jeito que a gente ensina, mas também perceber que nada substitui o presencial, né? Então, a gente percebe isso, a gente se adapta, a gente compra melhores celulares, equipamentos, computadores, mas a gente percebe que, putz, o que realmente pega é o ao vivo, né? É o contato. Mas a gente se adapta e a criança também, claro, né? Então, aos poucos, as crianças foram se adaptando, a gente conseguiu, eu dei aulas, até hoje, aula online, tem muita criança que não está indo para as aulas ainda, para a escola, porque os pais não se sentem seguros, então, eu dou aulas particulares para as crianças e hoje está muito mais tranquilo do que estava ano passado. Então, agora, já com uns seis meses aí de um trabalho constante, as crianças estão muito tranquilas, mas, infelizmente, afeta muito também o emocional deles, o tempo de atenção que eles ficam, porque, imagina, se o professor perto, a criança já é um pouco difícil e fica sem atenção, imagina com o professor do outro lado da tela falando e a criança aqui na casa dela rodando, brincando, se distraindo. Então, é realmente muito desafiador, foi um processo, mas hoje, graças a Deus, eu percebo que a média das crianças já está mais adaptada, o que não significa que elas não sintam pauta e que elas não queiram voltar. Elas só estão um pouco mais adaptadas ao online, pelo menos pela minha experiência, eu percebi isso. Legal. Eu vejo isso porque se eu, que era um capeta na escola, se eu, que fazia aula presencial, já desviava a atenção com muita facilidade por estar com os meus amigos ali na sala de aula, eu imagino uma criança na sala de aula, hoje em dia, eu não sei como é, mas na minha época era, era bem complicado. Eles colégios públicos, né, você estava lá, não que significa que é um mau ensino, mas a gente era muito mais disperso, então a gente causava na escola, meu Deus do céu, eu tenho pena dos meus professores, hoje eu dou, graças a Deus, as pessoas falam, você vai ter um karma na vida, né, você vai ter os teus alunos ou pessoas à sua volta da mesma forma que você foi quando, isso, beleza, o celular está no silencioso, mas o alarme não, perdão, Paulinha. Não foi barulho nenhum aqui não, viu? Foi só isso. Então assim, você vai ter as pessoas à sua volta ou os alunos que você foi, né, como aluno. Então eu dou, graças a Deus, de Deus não ter me mandado esse karma ainda. Mas talvez me mande. Criança é criança, né, Ti? Independente do ambiente que está, a criança, ela vai ser espuleta mesmo, ela vai fazer as coisinhas dela, faz parte. A gente que dá aula para a criança já está bem habituado, né? Então você ainda não passa por isso, mas é realmente um desafio. O contato que eu tive com criança e adolescente foi na dança de rua, quando eu dei algumas aulas, mas era uma coisa gostosa, eu gosto, eu gosto mesmo, de verdade. É uma coisa que... Criança é o máximo. É leve, é gostoso. E assim, eu trabalho com adulto, então eu já amo trabalhar com adulto, eu gosto muito, mas eu não tenho frequência com criança como você tem. Mas me conta como que foi esse, esse teu início de carreira, por que que você começou a dar aula de inglês, quando isso se tornou uma profissão? Então, eu sempre fui muito boa, modéstia à parte com línguas, tenho muita facilidade com idiomas, ao mesmo tempo que eu sou péssima em matemática, por exemplo, mas eu sempre tive muita facilidade, então eu aprendi o inglês na escola, aprimorei um pouco sozinha, vendo séries e tal, mas isso nunca pra mim foi uma profissão, pelo contrário, sempre foi uma diversão pra mim, eu ouvia minhas músicas, comprava os meus CDs e tal, e eu era jornalista, eu me formei em jornalismo, minha primeira formação é essa, e eu amo escrever, eu acredito que eu sou muito comunicativa e tudo, então eu falei, ok, vou ser jornalista, fiz a faculdade, tudo certo, trabalhei na área cinco anos, só que eu já estava assim, cansada, eu pedia demissão dos meus empregos, eu não gostava, eu era um pouco frustrada como jornalista, porque eu percebia que ficava um pouco robotizada, assim, eu me sentia mesmo, eu não tinha, assim, vontade mesmo de ir trabalhar, né, então eu pensei, nossa, acho que eu não tenho mais que trabalhar com isso, então eu decidi estudar nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, aprimorar o meu currículo, então eu fui lá para estudar e tirar o título acadêmico de especialista, né, em inglês acadêmico, lá na Universidade da Califórnia, e fui lá estudar, morei lá um tempo, fiquei três meses fazendo esse curso, depois fiquei viajando por lá, e aí quando eu voltei aqui para o Brasil, isso foi em 2014, quando eu voltei para o Brasil no fim do ano, eu falei, nossa, e agora, né, o que eu vou fazer, porque eu fui lá, falei inglês, me diverti, mas eu não uso meu inglês para nada, e eu não quero começar de novo a mandar currículo como jornalista, o que eu vou fazer, né, e eu pensando, nossa, e aquilo era uma pressão para mim, né, porque você fica pensando o que você vai fazer, eu tinha 27 anos já, e aí eu pensei um dia, do nada, eu tive um estalo, assim, poxa, acho que eu devia, então usar a minha habilidade e usar o que eu gosto de fazer, que é falar inglês, mas que eu nunca vi como algo profissional, nunca pensei nisso, né, e eu falei, acho que eu vou começar a dar aula, mandei currículo para algumas escolas de inglês, passei em todas, eu já tinha o nível necessário, né, meu nível é avançado, fluente, então eu escolhi uma delas para dar aula, e lá, eu lembro que no primeiro dia de aula, eu fiquei muito emocionada, muito feliz com a sensação que ensinar me trouxe, então eu falei, cara, é isso, e aí eu tinha me encontrado depois de 27 anos, depois de anos reclamando do jornalismo, frustrada, eu falei, é isso aqui, eu tenho que ser professora, e aí veio isso de dar aula, né, e aí depois eu fui me aprimorando ao longo dos anos, aí eu fiz pedagogia, psicopedagogia, fui tirando outras especializações, e hoje tem um monte de coisa aí na educação, mas até eu me tornar uma educadora, realmente foi essa transição mesmo do jornalismo para dar aula de inglês, e aí quando eu comecei a dar aula, eu falei, é isso, vou estudar educação, e aí foi. Que legal, e a parte do jornalismo, você trabalhou, por mais que o que me interesse hoje, o que interesse para a galera é o que você quer falar, sobre o que você gosta, que é o inglês, sobre o que você ensina, que é a tua paixão, a gente também quer saber sobre o, eu estou falando, eu sobre a galera, estou me colocando aqui no palco da galera, sobre como foi esse processo de jornalismo, como que você entrou em alguma emissora específica, ou foi alguma empresa, como é que foi isso, quando que se tornou? O jornalismo, desculpa, lhe interrompi, mas o jornalismo, eu nunca quis trabalhar com TV, eu nunca quis aparecer na TV, minha parada com jornalismo sempre foi, desde o momento do vestibular, a escrita, então eu queria escrever, mas eu gostei muito, quando eu comecei ainda a estagiar, na época que eu ainda fazia faculdade, eu gostei muito de trabalhar com assessoria de imprensa, que é quando você trabalha para empresas ou profissionais fazendo a assessoria deles, então toda divulgação de uma empresa ou pessoa, você conta com uma assessoria, e eu trabalhava com isso, então eu não trabalhei em emissoras, eu não trabalhei em jornais, eu não fui para aquele clássico do jornalismo, porque eu já sabia que aquilo não me agradava, se eu tinha uma certeza, é que eu não queria, estar apresentando jornal, nem fazer reportagem na rua, então eu já não fui para esse lado, eu fui para o lado empresarial, só que também não era algo que me fazia feliz, era algo que eu fazia bem, tenho contato com o pessoal até hoje, das empresas que eu trabalhei, trabalhei em multinacional, é assim, eu tive uma experiência bem legal no jornalismo, mas nunca me fez muito feliz, mas o que eu fazia era assessoria de imprensa, então eu nunca quis ficar na frente da TV, hoje eu já sou muito mais tranquila, tanto é que eu gravei o curso para as crianças, eu apareço na imagem, mas naquela época mais novinha, eu já sabia que com 20 anos eu não queria estar na frente da TV, eu queria escrever, porque eu gosto muito de escrever. Entendi. E esse contato com o jornalismo provavelmente te trouxe uma bagagem maravilhosa para você hoje se comunicar, da forma que você comunica, para construir a tua carreira no inglês, né? Com certeza. Tudo é aprendizado, a gente acaba coletando tudo que a gente vivencia, e até o que você citou como experiência no balê, no balê, eu acredito que foi uma experiência talvez um pouco traumática, marcante, mas que você traz isso hoje como referência do que você não quer na sua vida. Total, total, eu uso muito a experiência do balê, eu tinha uma professora muito rígida, que era maravilhosa, mas ela era muito rígida, então eu uso isso como exemplo, você pode ser uma boa professora, mas vamos buscar o equilíbrio, porque você não precisa ser só teórica, técnica, vamos tentar num equilíbrio aqui, porque senão o seu aluno vai ficar triste que nem você ficava, né? E independe da sala de aula, se é uma sala de escola ou se é uma aula de dança. Então tudo que eu passei na minha vida, eu uso sim como influência, como exemplo, como memória, como tudo para me motivar. O próprio jornalismo, que até hoje eu acabo praticando com o Miss Paulinha, com a minha empresa, com o que eu faço na internet, porque eu tenho um site que eu escrevo reportagens sobre bilinguismo no site. Na internet eu faço meus posts, que são matérias, eu faço vídeos, eu tenho canal no YouTube. Então tudo que eu aprendi na comunicação, eu uso hoje, só que eu uso hoje como professora. Então é diferente, né? A gente vai adaptando os nossos aprendizados, as nossas experiências, para o que a gente faz hoje na vida. E eu não seria como eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Então eu sou muito grata a absolutamente todo mundo que passou pela minha vida, que eu conheci, e as experiências profissionais que eu tive antes para eu poder chegar até aqui hoje do jeitinho feliz que eu estou foi por causa disso. Então, graças a Deus, tudo foi do jeito certo. Caramba, que delícia. É legal ver como uma pessoa se encontra, né? Dá para perceber que você está bem feliz onde você está. E hoje em dia, a gente sempre falou, a gente sempre escutou e talvez você tenha escutado e falado sobre ter um emprego fixo, um CLT, sobre trabalhar uma carga horária fixa de tal horário até o horário, sobre ter faculdade. Tudo isso era um resumo do sucesso, né? Era a trajetória para ter sucesso na vida. E hoje em dia se fala muito sobre essa parte mais empreendedora, sobre você traçar uma rota onde você consiga planejar, ter os teus resultados em mãos, sobre saber quem você quer ser, o que você quer ser, sobre qual profissão exercer. Então, hoje, com essa facilidade, nessa transformação de mentalidade, essa chavinha, essa virada de chave que teve, a gente consegue exercer profissões e as pessoas, aliás, para nós é profissão, mas algumas pessoas ainda não entendem isso. É. Ainda fica, né? Essa, muitas vezes a gente escutou na dança, quem trabalha com dança sabe, você dá aula de dança e trabalha com o quê? É, a mesma coisa com o professor, você é só dar aula, você só dá aula, você não trabalha, são mitos e preconceitos muito enraizados, né? Infelizmente, sim. E a gente tem essas correntes, essas raízes, que a gente está cada vez mais se desprendendo e conseguindo virar essa chavinha do professor, também é, na verdade, também é, não, ele é muito importante. Ele é, total. Ele é a construção da sociedade, e eu estou falando de um professor que leciona no ensino português, inglês, matemática, tudo, tudo, a construção. Formal, né? A escola formal. A escola formal. E quem dá aula na faculdade, ou então, quem dá aula para as pessoas quando tem a sua vida lá consolidada, quando tem a sua vida já solidificada. Então, eu considero que a minha profissão, a minha arte, ela faz com que as pessoas deixem a vida delas mais leves, com que elas consigam ir para o trabalho delas, seja ela a patroa dela, o patrão dela, ou ela trabalhe para alguém, a vida dela consegue ser mais leve, ela consegue ir para a carga horária dela, ou ter a empresa, o empreendedorismo dela, com mais tranquilidade, com mais leveza. Então, todas as profissões têm a sua importância. E hoje, as pessoas estão conseguindo enxergar um pouco mais isso, né? Ainda bem, ainda bem. Maravilha. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a tua história com a dança. Hoje, hoje você, graças a Deus, pelo jeito, pelo jeito que você fala, dá aula de inglês e parece que é a sua paixão, é a sua arte. Sim, é total a minha paixão. Você consegue passar isso com amor, com tranquilidade para nós. e você que quiser acompanhar mais a história da Paulinha, que quiser fazer aula de inglês particular, que quiser, eu não sei se tem um período, um processo de contratação do teu curso ou qualquer momento a gente pode acessar. O curso, a pessoa comprou, já é dela, não tem prazo nenhum e tem 30 dias de garantia. O curso fica no site disponível para a pessoa. Então, se a pessoa ali convive com crianças, até 8 anos de idade, quer praticar o bilinguismo, ensinar inglês para aquela criança ou quer que aquela criança aprenda inglês, eu também dou aula no curso. Então, o curso está lá pronto para a pessoa acessar. Então, não tem prazo nem nada. O curso está lá, é só comprar e adquirir e aí, se precisar de um apoio, de alguma coisa assim, se precisar, pode me seguir lá no Instagram também que eu faço todo o suporte, dou mentoria, consultoria e atendo gratuitamente absolutamente todos os meus clientes, eles todos que compraram o curso me seguem lá, a gente conversa com todo mundo, é bem bacana, mas quem comprar o curso não precisa de ajuda não, porque o curso está top demais, mas se quiser me seguir, segue lá também na página, porque aí a página é um complemento, na página eu falo sobre educação infantil, eu falo sobre bilinguismo, eu trago todo esse universo da educação que eu sou apaixonada na internet. E aí, no curso eu menciono também minhas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais desse universo, mas o curso fica lá no site, para quem quiser comprar Brasil e mundo afora, não tem nenhuma restrição, comprou, é seu para sempre, porque tem muito curso hoje em dia que, ah, em um ano você tem que acessar a plataforma, ah, você tem sete dias de garantia, você tem X tempo para usar, não, é seu, você comprou, garantia de 30 dias, você tem 30 dias para ver se é aquilo mesmo, é assim, bem tranquilo mesmo, completinho. E qual é o site que a gente pode acessar? misspaulinha.com.br, tem tudo no meu site, e aí de lá eu encaminho para a plataforma da Udemy, onde está hospedado o meu curso, com as aulas, com todas as orientações que eu dou para os pais, os jogos animados, os anexos, tudo que tem no curso, mas no site misspaulinha.com.br, que é o meu site, tem sobre o curso, tem sobre bilinguismo, sobre educação infantil, educação emocional, então tudo nesse sentido de educação infantil e bilingue está no meu site, misspaulinha.com.br. Que beleza, bom, coloquei aqui na tela para você acompanhar o trabalho dela, é interessante, inclusive, você não acreditar em mim ou acreditar nela, você vai lá e confere por conta própria, não é? Exatamente, que está por conta da pessoa. Eu gosto de falar assim, porque eu acredito muito no meu trabalho, e eu acredito que eu sou um bom profissional, mas você não tem que acreditar em mim, né? Você tem que tirar... É o público quem vai dizer, né? Exatamente, você tem que tirar por conta própria, vai lá e confere o trabalho dela, acompanha nas redes sociais, você vai ver o quão excelente ela é de... Obrigada. Como professora de inglês e eu acho que português também, eu estou pegando essa tecla, mas na verdade ela é professora de inglês e também... Eu já dei aulas de português para estrangeiro, então tudo bem, e olha, quem sabe língua acaba sabendo a outra também, né? Se ensina inglês, ensina português também, está tudo bem, está no mesmo barco. Quando a gente fala que é uma professora de bilingue, então ela ensina as duas ou ela fala uma língua, fala outra, mas ensina uma? Então, o professor bilingue, ele ensina em inglês, essa é a diferença, e as escolas bilingues ou o professor, eles falam as duas línguas, mas a aula é ministrada na língua alvo, que é a língua que a gente quer aprender e treinar mais, mais no caso o inglês, né? Então, quando eu dou aulas, aulas de bilingue, as aulas que eu dou em escolas bilingues, que está super em alta no Brasil inteiro, as escolas e colégios bilingues, e o curso bilingue que eu fiz, tudo é em inglês, tá? E aí, no caso do meu curso, ele está nos dois idiomas, mas quando a gente tem uma professora bilingue, que é o que eu faço, a gente dá a aula em inglês, então a criança, ela não está aprendendo o idioma daquela maneira chata, que é com o livro, que é, assim, aquela coisa maçante, que para muitas vezes, muita gente é até cansativo, não, a criança está aprendendo aquilo que ela tem que aprender na faixa etária dela, números, cores, formatos, animais, comida, família, tempo, tudo que a criança tem que aprender, em vez dela aprender em português, que nem a gente faz, a gente ensina em inglês, então a criança aprende com naturalidade, esse é o diferencial do ensino bilingue, da professora bilingue, para um ensino de inglês, quando a gente ensina só o inglês, a gente ensina a regra, gramática, que é o que a gente faz com o adulto, né? O adulto precisa ensinar, a gente vai lá e explica a língua, as regras da língua e tal, a criança não, quando a gente está com um professor bilingue em uma escola bilingue, seja o aluno, criança ou adolescente, ele está aprendendo de maneira naturalizada, então ele aprende o que ele tem que aprender naquela faixa etária dele em inglês, é o grande diferencial. Legal, legal, então, quando a gente fala desse modelo, basicamente, quando você entra num local, as pessoas já te cumprimentam em inglês, já conversam em inglês, tem esse ambiente... Exato, a ideia é essa, na escola, as crianças já chegam, parece até que vira uma chavinha, elas já começam a aula, hi, good morning, miss Paulinha, how are you? E aí a gente conversa tudo em inglês, tá? Então, é assim também nas aulas online, tudo quando a gente fala de bilinguismo, a gente está falando sobre se comunicar em outra língua, né? Então, a gente não está ensinando inglês, a gente está ensinando aquilo que a criança tem que aprender em inglês, e aí a criança já via essa chavinha natural, aí ela já chega falando em inglês, tudo que ela sabe, é bem bacana de testemunhar. Legal, show de bola. Bom, você viu a excelência do trabalho, né? Mas se você quiser conferir mais o trabalho dela, vai lá no Instagram, tá aqui na tela, bilingue, miss Paulinha, ou o Instagram pessoal dela, para você conversar com ela, underline, Paulinha, com cinco A's no final, underline. E se você quiser acessar direto o curso dela, você pode ir no site www. quase que não sai, preciso de aula português, .misspaulinha.com.br. É porque sempre que eu faço esse www, eu lembro daquele vídeo lá, www.misspaulinha.com.br. Os memes, os memes. E aí eu fico repetindo isso tantas vezes na vida que fica até difícil de pronunciar. Ai, meu pai. Paulinha, gratidão pelo teu tempo, viu? Obrigada a você, viu, Ti? Foi um prazer para mim trazer um pouco mais aqui do meu trabalho, falar da minha experiência com a dança, falar um pouquinho com você, com o seu público, muito feliz mesmo pelo convite. Legal, muito bom. E lembrando que se você quiser acompanhar o canal, você pode se inscrever e ativar o sininho, porque tem muita gente aqui que está acompanhando o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Então se inscreve para fortalecer o nosso trabalho para que mais pessoas conheçam as histórias dessas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco. E se você quiser também deixar o seu like e comentário para fortalecer o nosso canal, deixa aqui a sua opinião. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Paulinha também está aqui na nossa tela. E se quiser conhecer mais o meu trabalho também, está lá, Tiago Oliveira Dancer no Instagram e Tiago Oliveira no Facebook. Tá bom? Agradeço pela sua audiência. Gratidão pelo seu tempo, Paulinha, mais uma vez. E um... Obrigada a você. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.